Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, gente, vai ser um vídeo de faxinando. É, eu vou fazer uma faxina aqui nessa linha aqui, ó. É, já dei adiantado, gente, tem algumas coisas, já lavei uns tapetes, já se derrubou. Mas, é, vou mostrar pra vocês aí, eu faxinando aqui e vou também lavar a cozinha. Né, fica aí com a gente. É, se gostar, né, deixa o like, comenta, compartilha. E é isso, vamos pra lá? E é isso, vamos lá. 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 E é isso, vamos lá, vamos lá. Aí, eu vou jogar aqui as cadeiras velhas. E aí, eu falei, é pra doação. Aí, eu ainda vou separar, botar no canto já, pra também doar, pra ficar livre. Aí, eu tô lavando. Aí, eu tô lavando. E 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 aí, eu tô lavando. aqui esses panos para a doação. Música 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 Música